Mais uma vez, e é com muito agrado que o faço, mas mais uma vez vamos voltar à temática do Campeonato Nacional Todo o Terreno. Isto porque, como podem verificar, está já comigo e pronto para nos trazer aqui a sua opinião e um balanço, podemos dizer, nesta primeira parte da temporada 2022. Tenho, como dizia o Gustavo Gaudencio, ele aceitou o meu convite, no fundo o meu desafio para nos falar precisamente daquilo que aconteceu até agora, e sem mais demoras, o Gustavo, temos esse compromisso de não incomodar, mas ajudar no fundo na divulgação do seu projeto. Eu dava as boas-vindas ao Gustavo, dando-lhe a indicação que é com muito gosto que eu recebo aqui no 16 Válvulas. Aquilo que eu perguntava já, para quem em casa ainda não conhece o seu percurso, pelo menos nesta temporada, depois com o tempo iremos fazer uma mais longa para percebemos porquê do todo o terreno, mas onde é que o Gustavo está a correr este ano? Sei que está no Campeonato Nacional Todo o Terreno, está nas motos, mas explico para quem está em casa e que não saiba o que é que está a fazer e com que mota e quem é que lhe está a dar o apoio para percebemos um bocadinho do enquadramento. Gustavo, uma boa noite, bem-vindo. Obrigado, Gonçalo. Boa noite a todos. Obrigado, Gonçalo, pelo convite. Este ano estou, uma vez mais, a competir no Campeonato Nacional Todo o Terreno, através, aliás, inserido na equipa Bianchi Prata, competições, onda. Venho com um vice-campeonato do ano passado e uns outros anos de baragem, mas um vice-campeonato do ano passado, da Geral e Campeão Nacional da TT1. Este ano as coisas não vão, assim, correr tão perfeitas como no ano passado, mas ainda assim está tudo a correr mais ou menos normal. Já vamos perceber isso. Já vamos perceber isso em detalhe. Mas, para já, o que eu lhe queria perguntar é, a nível de mota, nós sabemos que o time Bianchi Prata essencialmente trabalha única e exclusivamente com ondas. Que moto é que, neste caso, o Gustavo tem? Estou com uma CRF 4,5R, do novo modelo que vem, as ondas lançaram este novo modelo a partir de 2021, já tem controle de tração e mapas de injeção, é uma moto com um chassi já novo, e uma moto dócil de guiar, não é como antigamente as 4,5RFs, quando iniciaram, eram muito bruscas e difíceis de conduzir, esta é uma moto com muita facilidade, se consegue fazer trioleiras, andar rápido, técnico, com muita estabilidade nos percursos, muito rápidos, e é uma moto que me sinto bastante confortável, mas que ainda a estamos a desenvolver, porque não temos... Não temos tido assim muitas hipóteses de trabalhar na moto, porque falta muito tempo, o Pedro também tem os projetos dele, e estamos a levar isto um pouco, não muito profissional, mas estamos a fazer de ambas as partes o nosso melhor, para dentro das condições que temos, abordar o campeonato da forma mais competitiva possível, e é isso que estamos a fazer, quando vamos a jogo, vamos com total dedicação, apesar de, lá está, não temos aqui o trabalho por trás de pré-ébrica, ou de vários testes, isso é que nos está a falhar aqui um bocadinho, mas pronto. Mas ela ainda tem segredos, ela, entre aspas, a moto, é claro, tem ainda segredos para si, ainda tem... Se tivesse mais treinos, conseguia tirar mais da moto, ou acha que nesta altura já as coisas já estão, com a temporada já passada do meio, mais fáceis? Ainda não, ainda não. Infelizmente temos andado a testar nas corridas, nunca é o ótimo, não é? Quem quer disputar campeonatos à geral, como nós, não é o ideal, mas vamos corrida à corrida, tentando melhorar, porque antigamente as motos não tinham as suas afinações, mas agora têm muito parte elétrica, e está-nos a falhar aqui uma parte dos mapas de injeção, requer muito trabalho a nível de treino, experimentar este mapa, com aquela afinação, mais aquela e mais aquela, experimentar, testar, 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 e depois chegar, conhecer mesmo a moto, e depois chegar às corridas, e estar tudo 100%. Nós temos andado a fazer isso um pouco nas corridas, e pronto, e estamos a sujeitar um bocado o desenvolvimento, os resultados, estão um pouco impactados pelo desenvolvimento que temos estado a fazer nas corridas, mas certamente que a nova temporada irá ser melhor. E é isso que eu queria perceber, aqui esta mesma temporada a nível de resultados. Manteve essa luta constante no desenvolvimento da moto e procurar sempre mais, ou já houve provas em que realmente conseguimos extrair mais e ter melhores resultados, porque estamos a falar de um campeonato, já passou por Góes, por exemplo, sei lá, fazendo aqui um apanhado muito rápido desta mesma temporada, onde é que está o destaque principal pela positiva, e aquela prova onde preferia não ter ido, Gustavo? A prova, a prova tramada, a primeira prova tramada para mim foi logo a primeira, foi Baja de Beijo, Montalente Janos, que tive um problema com o combustível, logo ao quilómetro 58, impactou-me logo bastante o resultado, já tive duas corridas que eu não pontuei praticamente nada, e este ano o campeonato, como todas contam, pronto, agora é dar o máximo todas as corridas e tentar recuperar o máximo de pontos possíveis. Estamos em quarto, na geral, mas, por outro lado. Gustavo, desculpe-me, interrompeu-me. TT1. ATT2. Ok, é isso. Quarto lugar. Quarto da geral, quarto da geral e penso que é quarto também das TT2, já acho eu. Já não tenho certeza ou terceiro, ou terceiro, terceiro porque o Miquel está de 400, talvez seja isso. De maneira que, pronto, depois a prova que é onde me sinto em casa, que é a Baixa das Forrarias, que é perto da minha zona, não é na minha, não é na minha... É o mais próximo. É o mais perto da minha casa, os circuitos são semelhantes àquilo que eu treino e consegui andar ali taco a taco com o António, que é uma coisa estrondosa, andar ali perto dele. Por pouco não venci o primeiro dia, depois no segundo andei ali mais ou menos perto, mas foi e foi o principal destaque deste campeonato até agora foi aí e depois terminadas PECs, setores, também consegui estar ali muito à frente, mas pronto, já tive aqui duas corridas tramadas e ainda não consegui fazer realmente uma corrida limpa, mas agora é melhorar, temos tudo para melhorar. Claro que sim. E o campeonato que faltam apenas duas provas, não é? Portanto, sabendo que vamos ter Regengos e vamos ter Porto Alegre. Vamos ter Porto Alegre, vamos ter Regengos, é uma prova que até gosto bastante, quando passado tive a felicidade de lá ganhar, geral. Porto Alegre, Porto Alegre é uma prova bastante aquática. Exato, Porto Alegre ou Porto Alegre, se for a chover pode estar tudo cheio de água e é um Totoloto, tal como aconteceu o ano passado, eu não era nada dos favoritos se calhar para estar num pódio e o desenrolar da corrida conseguia chegar ao segundo a geral. Dessa forma, nós queremos estar pelo menos nesta última reta final do campeonato, queremos estar o mais fortes possíveis e ver se conseguimos estar. Vai ter hipótese de estar, pelo menos até essa prova, que é aquilo que tem faltado, mas também não tem havido tempo, porque as provas podemos dizer são sempre em contínuo, pergunto se vai haver essa oportunidade, se o Pedro já alinhavou alguma sessão para testarem e prepararem as duas últimas provas. Sim, agora durante o verão vamos nos reunir para testar uma vez ou duas, pronto, e de maneira que eu nem moto de treinos tenho, por isso tenho mesmo que testar agora durante o verão, mas pronto, queremos estar lá todos a frente. em relação a 2023, claro que sim, 2023 ainda é cedo para começarmos a perceber o que é que vai acontecer, há um compromisso, podemos dizer entre aspas com o Pedro, de continuar em 2023 com a Onda, o que é que me pode dizer para termos aqui uma expectativa do que é que possa acontecer neste caso na sua carreira na próxima semana? Não está nada 100% certo, mas eu e o Pedro temos uma ligação de há muitos anos e de maneira que a partir dele estará disposto, se assim for eu estarei disposto também, já vamos então para o segundo ano com esta moto e de facto ver se conseguimos fazer um campeonato limpo e lutar para geral e dar o melhor resultado possível à equipa, Bianca e Pata que está sempre lá para nos ajudar, aos meus colegas, à minha família, aos meus colegas mecânicos, staff da equipa, que temos uma equipa fortíssima não só em termos de pilotos técnicos e pilotagem, mas somos praticamente uma família e isso tem-nos ajudado bastante a ultrapassar estes momentos mais difíceis e ajuda também nos momentos de glória, também é de facto uma equipa que consegue estar a preencher dois terços ou mais das listas do campeonato todo terreno de maneira que espero que em 2023 realmente tenhamos a moto em condições e eu também que de facto estamos a falhar aqui um bocado da dedicação também mas pronto fazer o melhor possível para estar lá a lutar pela geral. Gustavo e para terminarmos perguntava-lhe a sua opinião sobre o próprio campeonato tenho de vez em quando ouvido opiniões dispares umas muito favoráveis outras com algumas correções necessárias porque é natural que cada um tenha a sua própria opinião no seu caso fale da sua opinião sobre o campeonato da maneira como ele está a ser organizado e desenrolado pela formação do motociclismo de Portugal e também já que estamos a falar sobre isso e porque estamos aqui numa tentativa de divulgar o seu projeto e naturalmente do campeonato pergunto-lhe o que é que é de opinião que o Gustavo queira partilhar com todos nós tanto do campeonato mas também da divulgação se acha que está a ser feito um bom trabalho se há sugestões de melhorias que possam ser utilizadas Gustavo quer aproveitar? Eu penso que um aspecto ainda que ainda tem alavancado um bocado a modalidade é os excelentes pilotos que têm no campeonato da minha geração não me considero assim muito velho mas vá que têm tido há alguns anos já no campeonato têm sempre uma opinião muito construtiva os novos que estão a entrar vejo são miúdos extremamente bem educados bem formados e que também têm a sua opinião bem formada e que gostam bastante da modalidade os irmãos Amarais João Duarte também o colega agora que me está a faltar o nome da KTM o Miguel Castro o Miquel são toda uma geração que na minha opinião é tudo boa gente e vai ajudarem bastante a continuidade do campeonato em termos de corridas há aquela chatice de alguns pilotos não respeitarem ainda de ver os percursos que não é permitido isso às vezes tira um bocado a verdade esportiva porque imagino dois pilotos andar o mesmo há aquele que vai ver ilegalmente o percurso contra todas as regras do clamento não é? e tira partido disso e depois acaba por vencer e de facto se calhar até andaram a lutar taco a taco mas quem venceu foi quem viu o percurso depois por vezes os pilotos andam lá a arriscar a vida e depois pensam duas vezes se vale a pena continuar isso acho que é uma grande um grande problema que temos no campeonato fora já nem vou falar se deve ser com o roadbook para baixar a velocidade ou não isso há na minha opinião se há o campeonato do roadbook seguem com esse e avançam realmente de forma profissional e na minha opinião acho que deviam manter assim este formato porque as corridas são todas elas extraordinárias há aquela situação sempre de as corridas bem marcadas outras menos bem marcadas mas eu na minha opinião francamente acho que o piloto se não tem roadbook tem que ir a ler o terreno é natural que nas organizações haja organizações que marquem muito 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 bem e há outras que não metem setas ou metem setas junto das curvas mas eu penso que aí o piloto tem que realmente aplicar-se na leitura e não ligar-se às setas imagino que cai uma seta depois não consegue fazer a curva tem que ir a ler o terreno é obrigado de facto a ir a ler o terreno no roadbook tem que ir a ler o roadbook no todo o terreno tem que ir a guiar-se pela marcação mas acho que tem que ir 100% focado na leitura do terreno depois pronto pois é tal coisa acho que a federação devia deselar muito mais pelos pilotos pela sua divulgação devia divulgar muito mais o campeonato tem-se saído daqui grandes pilotos para o Dakar muitos muitos e o António vai de certeza ser um dos próximos já lá temos vários e pronto eu acho que a federação de facto devia de não só zelar pelo campeonato como depois ajudar estes pilotos de ponta a ingressarem em corridas em Marrocos ou nas corridas de roadbook internacionais acho que é por aí o foco e a nível do campeonato e a nível do campeonato de televisão espaço televisivo em posca das provas através claro da divulgação que é feita é isso é isso há a empresa que todos nós conhecemos que consegue colocar aqueles minutos preciosos na televisão mas podia podia dar podia dar prólogos em direto coisas do género acho que eu lembro-me eu lembro-me no liceu de pararmos todas as aulas ou nos intervalos a ver o prólogo da Baixa Porto Alegre era uma coisa fora de série era uma coisa fora de série e colegas meus ainda hoje já conhecem o todo o terreno porque começaram a ver a ver esses os prólogos das Baixas Porto Alegre agora esta geração que eventualmente apesar de só verem futebol nada contra nada contra mas pronto podiam se calhar até ter outra opinião sobre o campeonato nacional do todo o terreno se vissem alguma corrida com o prólogo em direto porque há hipótese de fazer tudo isso e se calhar se era não baixarem as inscrições aos pilotos sem terem mais sei lá 50 euros em cada inscrição a todos os pilotos eu penso que ninguém se importava mas com isso passarem o prólogo interno eu penso que por aí só acho que era logo uma grande mais-valia importantes estas observações e quem de direito que com certeza vai ver esta nossa conversa vai anotar e tentar ver o que é que se consegue fazer juntando aqui os dois mundos do lado da própria federação e os custos com essa situação e outro benefício que se tira e portanto haverá alguém com certeza que se vai debruçar sobre isso e é importante ouvir a sua opinião Gustavo da minha parte só me resta agradecer agradecer aqui o oportunidade conhecemos também mais outro dos projetos interessantes neste caso dentro do time Bianchi Prata dou-lhe os parabéns de facto por esta temporada que tenho feito até agora e estou convicto daquilo que nós conhecemos e já sabendo como é que a onda é e o time Bianchi Prata vão vir aí boas notícias vai vir aí com certeza boas provas para o Gustavo e nós vamos estar aqui deste lado a torcer para que seja de facto mais um dos contendores para a luta pela vitória e por isso vou só desejar que tudo corra por melhor entregando-lhe um abraço desejando que tudo corra por melhor e porque não encontrarmos então em Reganhos de Moçaraz então na altura da beija que é aqui mais perto de Évora onde eu me encontro e será com muito gosto e entrego neste caso os cumprimentos da minha parte Gustavo boa temporada boa pausa de verão aproveite e descanse porque depois a partir de setembro até ao final do ano vai ser uma corrida rápida e vai com certeza exigir muito de si um grande abraço uma boa noite obrigado Gonçalo boa noite a todos e obrigado também até a todos e aí Obrigado.